No ano passado eu vi uma pesquisa mostrando que a complexidade aumentou. Aumentou e muitas empresas fizeram conta que são gerenciadas e lideradas por líderes do século passado. E tem uma pesquisa com 1.500 CEOs em mais de 65 países, em 33 setores diferentes, que 49% desses CEOs não se sentem preparados para o que vai vir por aí, o que está vindo já. Não se sentem preparados. E 67% das empresas americanas percebem que o maior desafio são os desafios das competências e habilidades de liderança em suas organizações. Olhando para esse cenário, olhando para tudo isso, que é um desafio enorme. Se a gente olhar para o Brasil, oitava economia mundial. E tem 80 países na nossa frente que estão à frente em termos de educação e saúde. Mas oitava economia mundial. Liderança, o Alexandre mostrou aqui ontem o apagão de líderes. Num cenário praticamente, muitas vezes, caótico. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, que é assim... E é busca e resultado. O Alexandre mostrou ontem, no início, a questão da importância do resultado. O que o líder principal do negócio precisa fazer para garantir que seus liderados e equipes entregue o melhor resultado com consistência, sem deixar mortos e feridos pelo caminho? Miriam, por favor. Na sua experiência toda que você contou para a gente, teve vários processos. Conta para a gente a sua opinião. Então, primeira coisa, não tem uma super regra, eu acho, para a questão da liderança. Você tem fortes indícios. Então, ao longo da experiência, não sendo assim teórica, mas ao longo da minha experiência, o que eu vejo, o que o líder, o líder máximo, como você coloca, o CEO da empresa, ou que está na gestão da empresa, ele faz diferença para trazer resultados de forma eficaz, é sabendo lidar com as pessoas. Você tem uma série de variáveis, né, que controlam a economia e concorrências e movimentações do país e tudo mais. Isso influencia, evidentemente, diretamente o negócio. Mas quando o líder maior, ele sabe, antes do que tirar das pessoas, ele sabe montar a própria equipe. Então, eu começo ganhando quando eu, líder, monto com excelência a minha própria equipe. Aqueles que vão trabalhar comigo. Todos nós temos, eu chamo de botões, né, de motivação. Botões que me tiram o melhor. E o líder, quando ele tem, em primeiro lugar, o líder maior tem que ter visão de futuro, né. Onde ele quer chegar como empresa, onde será que meu país está indo, quais são os nortes. Por isso eu acho importante você lidar com metas e tudo, mas você ter a capacidade de extrair o melhor e a competência de cada um dos seus liderados. Todos nós temos excelências a serem trabalhadas. Então, quando você extrai, tem esta capacidade de tratar com esse de melhor, eu acho que você tem mais facilidade na sua gestão. Existem inúmeras pesquisas aí que cada um tem um estilo de liderança, né. Isso é verdade. Cada um de nós temos um estilo de liderança. Mas, para mim, o melhor líder é aquele que passeia entre os estilos. Ele tem a capacidade de, com cada um, isso a gente vê fortemente no líder do futuro, como é que eu lido com cada um. O que me torna a minha liderança ineficiente, eu acho que é aquele que tem um estilo. E ele executa esse estilo para quem é que esteja na minha frente. Eu vou lidar com o Zé Maria do mesmo jeito que eu lido com o Peaco, eu vou lidar com o outro. E eu tenho pessoas diferentes. Eu tenho um gerente de RH, eu tenho um gerente de TI, eu tenho pessoas muito diferentes. Então, quando eu consigo navegar nisto com excelência, eu consigo me colocar, usar da empatia, colocar no lugar do outro e saber o que é que mobiliza. Porque alguns são totalmente movidos pela grana, o outro é removido a desafio, o outro precisa ter carreira. Então, como é que eu lido com essas questões? Então, eu saber a habilidade. Eu acho que, em parte do meu sucesso, eu posso dizer que talvez seja essa habilidade de bater uma bola, depois fazer uma natação e depois falando do âmbito, claro, de comportamento. Mas eu acho que isso é um diferencial para eu liderar pessoas. Eu quero que você pense daqui a pouco em algumas histórias. Tanto nos dois exemplos, na empresa anterior e nessa, para a gente trazer isso aqui para alguns exemplos práticos. e queria perguntar para vocês, Maria, de 9 mil alunos para 16 mil alunos, desde a sua gestão, é um resultado considerável. Mas quais são as histórias que você tem para contar para a gente para trazer esse resultado aí? O que você aprendeu, o que você tem feito para garantir esse resultado com consistência? Acho que a Maria respondeu quase tudo aqui, mas a minha visão, a minha experiência, lidando com uma empresa familiar, em transformação, você tem que fazer uma mudança de cultura muito grande. O primeiro elemento valor que eu faço questão de contar é a transparência. Você não consegue fazer uma mudança de cultura forte em uma organização sem ser muito transparente com aquilo que você quer, com aquilo que você acredita, e com a sua prática de liderar, pelo exemplo, aliás, está bem colocado ali, é sem dúvida uma força motriz para o resto da organização. Não adianta o líder, seja em uma área, seja no departamento, seja na empresa, defender uma ideia e na prática ele não conseguir executar aquela ideia e dizer não, hoje não, hoje eu vou fazer diferente porque aqui eu consigo dar um direito e tal. a organização presta atenção, a organização aprende. Então, se cada líder não conseguir ser transparente o suficiente e conseguir executar aquilo que promete, dificilmente a organização vai conseguir acompanhar. Eu acho que o grande fator para motivar e conseguir atingir isso é ser claro em ter a visão do futuro, como a Maria disse muito bem, ser claro nos objetivos, todo mundo tem que saber para onde a organização está indo, para onde a sua área está indo, qual é o objetivo daquela área, então tem que ter muito claro qual é o objetivo. Cobrar esse objetivo, ainda que respeitando cada indivíduo, cada ser humano, como foi muito bem colocado aqui, as pessoas têm motivações diferentes, os seres humanos são muito diferentes. e eu acho que o líder precisa entender e olhar para cada um dos seus liderados e entender aonde os incentivos dele estão alinhados, aonde ele consegue alinhar os incentivos dele. Pode ser com elogio, pode ser com incentivo, pode ser com uma crítica, pode ser com um feedback mais duro, mas ele tem que entender qual é esse canal de comunicação que ele vai conseguir estabelecer com esse liderado para que ele tenha os objetivos dele com os objetivos da organização. Sem isso não vai adiantar, sem isso vai virar o gato. Ele vai acreditar que aquele objetivo que você cumprir vai vir às postas e o cidadão vai fazer alguma coisa diferente, seja lá o que for. E também o feedback, porque é muito importante que ao longo do caminho esse liderado saiba onde é que ele está indo bem, onde é que ele não está indo mal. Toda vez que lá na nossa empresa alguém é demitido e na entrevista de demissão essa pessoa demonstra uma surpresa enorme, aquilo me deixa muito incomodado. Porque quando a pessoa não faz ideia que ela corria o risco de ser desligada significa que a liderança dela está mandando feedback de alguma coisa errada. Quer dizer, como é que ela pode passar lá e, obviamente, a decisão de demissão que é uma decisão muito difícil, não é uma decisão de sopetão, quer dizer, não é uma coisa que você toma de repente e não se leva em consideração do ambiente que aquela pessoa está inserida. Lá, para vocês terem uma ideia, nós trocamos dois terços da organização. Então, dois terços dos funcionários hoje são novos, não existiam há três anos atrás. Porque as pessoas não conseguiram se acompanhar ou pensar na transição para fazer a mudança. A gente deu todos os incentivos, fomos transparentes, mas elas estavam presas no ambiente, presas na cultura interior e não conseguiam fazer a transição. Um terço conseguiu. Uma delas está aqui, trabalha com a gente lá, que é um talento enorme, e conseguiu fazer a transição e está lá com a gente até hoje. Então, ponto é, transparência, objetivo claro, cobrança, feedback, entendendo o que alinha cada um para os seus liderados. Muito bem.